Fico o ano inteiro esperando o fevereiro chegar Pra ver você de novo no meio do povo e a alegria se espalhar Fico o ano inteiro esperando o fevereiro chegar Pra ver você de novo no meio do povo e a alegria se espalhar E é tão bonito ver, nem dá pra descrever É só abrir os braços e deixar o coração pular É tão bonito ver, nem dá pra descrever É só abrir os braços e deixar o coração pular Fico o ano inteiro esperando o fevereiro chegar Pra ver você de novo no meio do povo e a alegria se espalhar Fico o ano inteiro esperando o fevereiro chegar Pra ver você de novo no meio do povo e a alegria se espalhar E é tão bonito ver, nem dá pra descrever É só abrir os braços e deixar o coração pular É tão bonito ver, nem dá pra descrever É só abrir os braços e deixar o coração pular É só abrir os braços e deixar o coração pular É só abrir os braços e deixar o coração pular É tão bonito ver, nem dá pra descrever É só abrir os braços e deixar o coração pular É só abrir os braços e deixar o coração pular